Uma coisa que não dá pra negar, viu minha gente? Uma coisa que não dá pra negar, nada, ele e doutora Márcia Marcones, é que os moradores de Ginasol, eles estão aliviados com o desfecho do caso Lázaro Barbosa. Agora, é retomar a rotina, porque ninguém tava saindo de casa, assim, normalmente. As pessoas, na verdade, tinham fugido de suas próprias casas. Por quê? Porque viviam com medo. Mas esse medo agora ficou pra trás. Doutora Márcia, diga, já vou trazer a reportagem. Tem um botãozinho ali, tem um botãozinho ali. É o frio, é o frio, é o frio. É o frio, é o frio. Doutora Márcia já fala, o nada já fala, diga doutora Márcia. Não, a gente entende que nesse momento de alívio, pra todo mundo, pra polícia, alívio pra comunidade lá, porque nós temos um atirador que saiu da atividade dele. Seria o mesmo alívio se ele tivesse sido preso, né? Mas a gente entende, quando nós temos organizações criminosas, daqui a algum tempo, se ela não for essa debelada, identificada, ela pode se reorganizar e repor essa peça. Então, é importante que esse alívio é importante. Estamos nesse momento, mas é importante que sim, as investigações continuem, pra que a gente não tenha essa repetição no futuro. Diga nada. Não, até nós estávamos acompanhando e vamos ver na reportagem sobre a volta à normalidade ali, principalmente na comunidade de girassol. Eu tenho uma amiga que mora na cidade satélite de Braslândia, em Brasília. E ela trabalha no posto de saúde de girassol, ela é médica lá, e até nos auxiliava. Eu e o Cristo fez pudar na nossa correria, muitas vezes não tínhamos água. E o calor em Brasília, nessa época, durante o dia, chega a quase 30 graus. Então, a gente passava no posto lá e enchia a nossa garrafinha de água. E hoje, pela manhã, eu falando com ela para obter informações sobre as pessoas que tiveram que vender terras, sítios e fazendas, devido ao medo do Lázaro na região. E ela me dizia, olha, nada, é impressionante como voltou à normalidade aqui. O posto de saúde quase não tinha atendimento, as pessoas não estavam mais procurando o posto para tomar a vacina, por exemplo, contra a Covid. E hoje, nós já voltamos à normalidade, aumentou significativamente o número de pessoas aqui e até mesmo na região. Então, todo mundo voltando para casa, gente que não estava nem na região, tinha ido para a casa de parentes e que agora retornam ao convívio ali na região de Águas Lindas e também de girassol por causa dessa prisão e também da morte do Lázaro na região. Se duvidar, é capaz até de aumentar o número de turistas lá, viu? O tal do turismo do medo, né? Se duvidar, daqui a pouco vão estar as pessoas viajando, né? Para conhecer Cocalzinho, Girassol, o Cerrado e essa mata toda por onde o Lázaro passou. Se duvidar, é o que vai acontecer. Mas eu não duvido, não. Não duvido, não. Não duvido porque é provável que aconteça. É provável, né, doutor? Por algum tempo é provável que aconteça, até por toda essa repercussão da fuga. Então, assim, ah, aqui ele ficou três dias. E, sim, é capaz que vire alguma referência turística, né? As grutas que tem lá, né? É. Tem muita gruta lá, né, Nader? Então, pode virar ponto turístico ou não? Já é, aquela região já é pela cidade de Pirinópolis. É um patrimônio nacional, uma cidade histórica, cidade famosa por também ser reduto de muitos cantores sertanejos. Então, é uma área já bem concentrada nacionalmente pelos rios, cachoeiras que tem na região. Aquele entorno ali de Corumbá de Goiás, também muitas cachoeiras, rios, locais onde famílias acampam, há muitos hotéis fazenda. E aquela região toda ali do Goiás, o entorno de Brasília, Chapada dos Viadeiros, Chapada dos Guimarães, toda aquela área. E pega essa parte de girassol, que agora as pessoas vão conhecer. E tem um outro lado, né? Foi mostrado com muitas imagens aéreas e drones, os rios e cachoeiras que passam ali. Vai haver também uma valorização significativa nos imóveis depois disso ali, com toda a certeza, Jason. Vou dar ideia aqui, vou dar ideia aqui. Daqui a pouco vai ter agência vendendo passeio com a Chapada dos Viadeiros, né? É, lá pra Chapada, né? E você ganha ainda um passeio por onde passou o Lázaro, não é verdade? O roteiro da fuga. O roteiro da fuga. Daqui a pouco vai ter isso também. Detalhe é o seguinte, a polícia revelou os detalhes sobre a crueldade de Lázaro Barbosa na chacina da família Vidal, em Ceilândia, no Distrito Federal. Que coisa! Estas quatro mortes foram, essas quatro mortes motivaram a caçada a esse criminoso, na verdade. Mas por que o Lázaro cometeu esses crimes? Da maneira que cometeu? Sadismo? Ou ele era usado pra alguém ganhar dinheiro? Vamos tentar entender? Pode rodar. Cleonice Marques Vidal foi torturada antes de morrer. É o que revelou a perícia da Polícia Civil do Distrito Federal. O resultado da análise genética dos vestígios colhidos deve sair na próxima sexta-feira. Cleonice foi encontrada morta perto de um córrego três dias depois que o marido. E os dois filhos foram assassinados por Lázaro Barbosa. A autoria do crime foi comprovada por meio das digitais pela casa. Segundo a polícia, não há vestígios de outras pessoas no local. A gente tem como certo é que o Lázaro praticou esse crime porque a digital dele foi colhida na porta, na face interna da porta de acesso que foi a porta que foi arrombada para o ingresso na residência. E também pelo fato da Cleonice, a senhora Cleonice ter sido levada, né, que é um modo de atuação dele. A chacina da família Vidal aconteceu no último dia 9 de junho, quando começou uma caçada pelo criminoso no Distrito Federal e em Goiás. Além de matar a família inteira, Lázaro cometeu outros crimes, como sequestros, estupros e homicídios em pelo menos três estados por onde passou. A motivação para tantos crimes é um mistério que precisa ser desvendado. Só aqui no DF existem sete inquéritos policiais contra Lázaro Barbosa. Será que ele agia assim só pela crueldade ou estaria sendo pago para matar? A polícia investiga a hipótese de que Lázaro faria parte de uma organização criminosa que estaria agindo por interesse imobiliário, espalhando terror e medo para desvalorizar propriedades rurais do Distrito Federal e de Goiás. Uma estratégia que facilitaria a compra das terras. Ele era um executor, ele era uma espécie de um jagunço, um segurança, enfim, numa rede voltada para benefícios patrimoniais. Tem a característica dele que essa já está definida. Psicopata, sádico, tá? Mas ele não tinha a motivação que nós inicialmente achávamos que era algum fundo espiritual, religioso, enfim. A motivação dele é e sempre foi patrimonial. Ô, doutora Márcia, e Nader, vem cá, traz o Nader de volta. O Nader tem, inclusive, para complementar essa informação, que ele era um cara violento. Será que sádico? Porque é verdade que ele cortou a orelha da mulher, ela viva ainda, Nader? Sim, é verdade, Jásson. No laudo pericial que tivemos acesso por parte da Polícia Civil do Distrito Federal, e foi compartilhado ontem também essa informação, quando perguntado ao delegado responsável pelas quatro mortes, a morte da família Vidal, a pergunta que foi feita e que baseada nos documentos que tivemos acesso, é de que após matar o pai e os dois filhos, a dona Cleolice saiu junto com o Lázaro. Ela foi levada a um rio, um córrego passava em direção a Águas Lindas, ali por trás da chácara dessa família, e encontrada dois dias depois. Ela foi morta, estava nua e teria recebido um tiro na cabeça. Quando os peritos encontraram o corpo, a suspeita é de que ela tinha uma lesão. Ela teve a orelha arrancada por causa dos disparos. Foi isso que disseram os peritos na hora. Mas agora se comprovou pela polícia, pela criminalística do Distrito Federal, de que Lázaro cortou a orelha da dona Cleolice, ou Cleo como era chamada, com uma faca e só depois que ele matou. Ou seja, ele violentou, ele a estuprou, depois ele de forma sádica e cruel, ela ainda com vida, cortou a orelha dele e a gente ainda não sabe o porquê disso, porque essa resposta poderia ter vindo com ele preso vivo. E aí a gente fica sem essa resposta do porquê ele cortara a orelha da Cleolice e só depois disso é que ele faz os disparos que acabam levando a morte da dona Cleolice. Mas antes disso, ele a estuprou, ele ficou com ela no meio da mata, ele permaneceu com ela por cerca de dois dias e só depois disso, após cortar a orelha dela, é que ele mata essa mulher, Jássio. Quer dizer, é muita violência, é muita crueldade, né? É bárbaro o negócio, é bárbaro. Aí você vai entender agora por que que os moradores lá do povoado de Girassol, né? Estão aliviados com o desfecho do caso Lázaro. Da maneira como terminou, né? Com a morte dele. E agora o pessoal só quer saber do seguinte. A reportagem que eu estava devendo para você. Retomar a rotina, retomar a rotina. Tudo que o povo quer lá é retomar a rotina, voltar a viver em paz. Seu Raimundo voltou a fazer o que não conseguia há 20 dias, sentar na frente de casa. Graças a Deus, tudo bem, graças a Deus. Dá até para colocar a cadeirinha aqui do lado de fora. Estão sozinhos, coitado. Essa foi a sensação de muita gente em Girassol, distrito de Cocalzinho de Goiás. Um dia depois da prisão e morte do criminoso mais procurado do estado, Lázaro Barbosa, de 32 anos, muitos moradores conseguiram sair às ruas com tranquilidade. A gente estava apavorada, né? A gente saía, com medo de chegar e estar dentro de casa. A gente estava com muito medo mesmo. Agora a gente fica mais tranquilo, né? Dá para dormir mais à vontade. As mudanças em Girassol vão além do sentimento dos moradores. O cenário também está diferente por aqui. A escola, onde foi montado um quartel general das polícias durante 13 dias, dos 20, de buscas por Lázaro, já não é mais a mesma dos últimos dias, quando quase 300 policiais participavam da mega operação. Depois de tudo isso que aconteceu, né? Eu espero que volte tudo normal. Hoje vocês acordaram mais aliviados? Com certeza. Foi muito bom hoje. Foi outro dia, quando ligaram para mim, eu estava no serviço, quando me ligaram, ó, pegaram o Lázaro. Nossa, todo mundo me ligando, pegaram o Lázaro. Essa área era usada para estacionamento. Muitas viaturas de várias forças de segurança ficavam aqui quando não saíam pela BR-070 em alta velocidade para locais de buscas. Hoje o cenário já é bem diferente. E lá dentro da escola, o dia foi de limpeza e organização da unidade. O lugar vai funcionar ainda como um ponto de apoio para as investigações, que continuam mesmo depois da morte de Lázaro. A polícia quer saber quem são as pessoas que davam proteção ao fugitivo durante as buscas. E a polícia quer saber também os detalhes da troca de tiros da força-tarefa com o Lázaro Barbosa. E intensifica as investigações sobre a suposta rede que, além de acobertar, ainda financiaria as ações do criminoso, do Lázaro Barbosa. A investigação da suposta rede de proteção a Lázaro Barbosa vai ficar por conta da Delegacia de Águas Lindas de Goiás. Com o criminoso, a polícia encontrou um casaco da Polícia Militar do Distrito Federal. Alimentos, duas armas, munições e R$ 4.400 em dinheiro vivo. A suspeita é que Lázaro iria se encontrar com um comparsa em Brasília e de lá fugir. Uma pessoa que está foragida, que está se escondendo em canal, não tem como receber esse dinheiro. A nossa suspeita mais forte também é que esse dinheiro seria usado para ele fugir, tanto de Goiás como talvez do país. A delegacia também vai investigar a suposta troca de tiros entre Lázaro e os policiais militares. O fugitivo foi morto em uma mata depois de se encontrar com a ex-mulher, em Águas Lindas. Em depoimento, os policiais disseram que foram recebidos a tiros, vindos de uma espécie de arbusto bem fechado. Eles teriam dito para que Lázaro soltasse a arma e se entregasse. Como os tiros não cessaram, decidiram revidar. No total, os policiais dispararam 125 tiros. Nós tentamos de todas as formas capturá-lo. E a resposta dele foi sempre, vou dar um tiro na cara de quem entrar aqui atrás de mim. Olha, a gente segue acompanhando toda essa história do Lázaro, porque não terminou não, né? Tem as investigações, tem aí do sepultamento dele, né? Tudo isso que ainda ficou aí hoje, né? Pelo menos até agora, para trás. Mas que a gente segue acompanhando aqui no Balanço Geral. Tchau, tchau.